Oi amigas bordadeiras! Hoje eu venho aqui mostrar para vocês as opções que eu estou dando para as mães e diretores para o dia dos professores. Para quem é nova aqui no canal, vou deixar aqui embaixo na caixa de descrições os vídeos da nossa necessaire, porta carregador de celular e do estojo onde vocês vão poder estar fazendo todos personalizados. Hoje nós vamos fazer o passo a passo dessa carteirinha quiltada, que é outra opção onde você pode estar personalizando a sua carteirinha para estar oferecendo para o dia dos professores. Mais para o final do ano, eu quero mostrar para vocês como fazer esse barradinho do pano de prato, que também é uma opção que vocês podem estar fazendo para agora. E eu quero estar mostrando para vocês como fazer esse barradinho para vocês estarem fazendo em casa, não comprando pronto e tendo mais uma opção de venda para o final do ano para estar ganhando um dinheirinho a mais aí no Natal. Então, vamos agora para nossa lista de materiais. Vamos precisar do tecido principal, de um tecido de forro nas medidas de 17 por 20, outro pedacinho de tecido nas medidas de 15 por 20, tecido principal e do forro. Vamos precisar para alça, quem for fazer a a alcinha vai precisar de 30 por 5 e para aquela parte menorzinha de 8 por 5. Isso para quem quiser fazer com o mosquetão, tem que pôr o Dzinho. Quem não quiser essa opção pode fazer sem ou tá fazendo ela fixa com uma fita só, tá? Aí fica a critério de vocês. Tesourinha de arremate, a tesoura que nós vamos trabalhar com o feltro, fita crepe. O feltro, vocês vão precisar na medida de 20 por 28, dois pedaços. O que nós vamos fazer primeiro? Colocar no bastidor, nós vamos fazer a marcação do zíper, tá? A primeira que vocês vão fazer é aquela que é quadrada, que é onde a gente vai quiltar a parte da frente. Então, vamos fazer a marcação e colocar o zíper. Aqui atrás, nós vamos pegar e vamos abrir essa parte do feltro aqui. Vou tirar esses excessos de linha. Nós vamos abrir uma partezinha aqui com a tesourinha de arremate, só para dar um pique, tá? Cuidado, gente, para vocês não cortarem o zíper, tá? Então, vai bem delicado, tá? Ó, eu vou abrir uma partezinha aqui para começar a passar a tesoura grande, a outra tesoura. Aí, vocês vão vir e vão recortar esse quadrado que tá marcado aqui, ó. Tá? Que é a abertura do zíper. Vou tirar toda essa parte aqui do feltro. É que o zíper que eu escolhi, ele é branco. Então, o zíper que eu tô pondo aqui é de 30 centímetros, porque eu não tinha o de 25, tá, gente? Mas eu uso o de 25 menorzinho que cabe aqui. Então, ela vai ficar assim, ó, tá? A abertura do zíper. Acho que tá dando para vocês verem que eu tirei a parte do feltro aqui. O que nós vamos fazer? Nós vamos pegar aquele tecido na medida de 17 por 20 e nós vamos cortar aqui, tá? Com 4 centímetros de tecido. Então, nós vamos ter ele junto assim, vamos cortar. Essa parte tem que ter 4 centímetros. vamos pegar e vamos vincar essa parte aqui, ó, tá? Mais ou menos 1 centímetro, vocês viram aqui e dá uma vincadinha no tecido, tanto na parte de baixo, quanto na parte de cima. vamos encaixar aqui, olha, em cima do zíper, na parte de baixo do zíper, vamos passar uma fita crepe para segurar. A parte de cima vocês podem estar fixando só aqui na lateral, tá? Mas a parte de trás é bom estar fixando ela inteira. Vamos fazer a mesma coisa, vamos vincar, colocar, colocar aqui na parte de cima e na parte de baixo do zíper. vai passar fita crepe. Tá, gente? Ela vai ficar dessa maneira aqui, ó. tá? Aí, o que que nós vamos fazer? Vamos lá e passar toda a costura do zíper que vai vir aqui, ela vai fechar a carteira aqui e vai fazer o quilte. Eu vou lá fazer e já volto. Ó, eu tô com a parte já pronta, toda quiltada, frente e verso. Agora, nós vamos pegar e reservar essa parte. Vamos colocar o outro feltro no bastidor. Eu vou estar mostrando aqui pra vocês como eu vou fazer ela sem aquele bordado. Então, o que seria? Colocar esse tecido e colocar já o tecido de forro pregadinho aqui com a fita crepe. Quem for fazer a opção de colocar um desenho pra personalizar, não vai colocar esse forro ainda na parte de trás. Vai primeiro fazer o quilte aqui na frente, vai pular uma etapa que é da costura da carteirinha e fazer o aplique ou bordado que você desejar. E depois disso, nós vamos colocar o forro e aí sim tá fechando a nossa carteirinha. Então, eu vou lá agora, vou passar o quilte e nós vamos vir pro fechamento da carteirinha. Essa hora nós vamos pegar a parte que nós tínhamos reservado, pegar quem for colocar a alcinha, pegar a alcinha, tomar cuidado com esse ferrinho taldezinho pra que a agulha não bata na máquina na hora de costurar, tá? Aí vamos colocar ele aqui, olha. Outro detalhe, abrir o zíper. Não esquecer dessa hora de pegar, tirar as linhasinhas que estão aqui, olha, e abrir o nosso zíper. Tá? Pra poder, a gente poder desvirar a peça, tá? Então, abre o zíper, vem aqui, vou tirar esses fiozinhos e colocar. Nós vamos encaixar aqui. Quem for trabalhar com etiqueta, é a hora de colocar a etiqueta, é agora também, tá? Eu vou colocar minha etiqueta. Aqui, que eu faço lá na Thelma. Então, se vocês quiserem tá fazendo etiquetas também, fala com ela, tá? É a Thelma Torres Etiquetas, procure ela lá no Facebook. Ela vai dar um precinho super bacana pra vocês. Então, a gente vai tá pregando etiqueta aqui também, com uma fita crepezinha. É do outro lado. Pregou, o que que nós vamos fazer? Pegar a parte que tá no bastidor, fazer frente com frente, e nós vamos encaixar aqui, costura com costura. Encaixou costura com costura, nós vamos colocar lá, na bordadeira, e passar a última costura pra fechar a nossa carteirinha. Já passei a costura, então, agora nós vamos tirar do bastidor. Vamos pegar, cortar todo esse excesso de manto e de tecido que sobrou aqui do lado. Vou começar por aqui. Quero mandar um beijo pra todas as meninas que estão inscritas. Nosso canal tá crescendo bastante. Quero agradecer a vocês que estão assistindo e que estão gostando. Quem tá gostando, deixa um like pra nós. Quem tá chegando agora no canal, não deixe de assistir os outros vídeos. E olha, gente, eu vou tá disponibilizando lá pra vocês, pra quem tiver interesse, um kit de dia dos professores, tá? Vai tá à venda lá no Facebook da Banca das Artesãs. O kit do dia dos professores, tá? Com todas essas matrizes e também com a matriz do porta-carregador de celular. Tá bom? Então, quem quiser pode me procurar lá no Facebook da Banca das Artesãs. Vai tá eu, a minha irmã vai tá atendendo vocês lá. Pra vocês poderem tá fazendo também e tá oferecendo pro dia dos professores, que ainda dá tempo de fazer. E pros nossos pedidos de última hora, que é o que mais temos, são os pedidos de última hora. Peça pronta, vende bastante também, deixar sempre as peças prontas, tá? A gente tem que tá investindo mesmo pra poder tá ganhando mais. Não adianta querer fazer na hora, que se você tiver com a peça pronta pra mostrar, com certeza você vai vender mais. Então, pra vender mais, vocês vão ter que tá investindo também. Tá, gente? Então, cortamos ela bonitinha aqui. Vão pegar, desvirar ela. Olha que gracinha, já tá ó, desvirou. Ai, outro detalhe, meninas. Depois de vocês cortarem, vão na máquina e passam um zigue-zaguezinho, tá? Pra poder fechar aqui bonitinho. Vai e passa um zigue-zague. Aí virou aqui. E aí, pegar uma coisa com pontinha pra desvirar as pontas aqui, tá? Pra ficar bem bonitinha. Ó, ela já tá prontinha, olha. Viu? Olha aqui. Atrás, ó. Toda quiltada, super fofa. Vem com zíper aqui. Quem quiser vai lá, pega um mosquetão, coloca. E prontinha. E prontinha. Está pronta a nossa carteirinha quiltada. Espero que vocês tenham gostado do papo de hoje. Ele é rápido, muito vendável. Lembrando a vocês que nós, da Banca das Artesãs, vamos estar doando para vocês a matriz desta carteirinha. Então, é só entrar no Facebook da Banca das Artesãs e baixar a matriz pra vocês estarem fazendo muitas delas. Quero deixar também aqui um beijo a todos os professores. Vocês que são novas no canal, não deixem de se inscrever. Se estiver gostando dos vídeos, deixe um like. Compartilhe nossos vídeos. E nós, da Banca das Artesãs, desejamos a vocês ótimas vendas e até o próximo vídeo.